Você já parou pra pensar que o medo te paralisa? O medo de não conseguir cliente, o medo de não dar certo, o medo do alongamento não sair direito, o medo, medo, medo. O medo faz você retroceder, o medo faz você desistir, o medo faz você voltar a trabalhar num trabalho que você vai ganhar muito menos, o medo não te faz trabalhar num lugar que você pode ganhar muito mais. Mas para com esse medo, para de medo, para de insegurança, você sabe, você pode, você é capaz, você tem estudado, você tem se dedicado. Por que você tem medo de crescer? Para com isso. Você consegue, para, segue em frente, fala eu posso, eu consigo, eu vou fazer e pronto. Deixa de ter medo, vamos crescer, vamos ter uma profissão que você vai crescer, e vai se avançar e vai ganhar muito dinheiro. Bora!